E aí treinadores, beleza? Aqui é com mais um vídeo E hoje galera eu vou ensinar a vocês aqui como tá pegando o Riatran em Pokémon Patino, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo separado do tutorial da onde eu vou ensinar como capturar todos os lendários Porque cara, o Riatran é muito chato pra tá indo atrás dele, tá bom? Só tem que fazer um puta de um caminho onde vai ter um monte de treinador E depois pra completar você vai ter que refazer esse caminho todinho pra tá capturando ele, beleza? Então bom, pra começar vamos voar aqui para Snowpoint, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é essa cidade Só dá pra pegar ele assim que quiser o jogo, tá bom? Então voando aqui pra Snowpoint, pessoal, depois da liga, obviamente, tá? Não me perguntem isso nos comentários, por favor A gente vai seguir esse exato caminho aqui até o porto Chegando no porto a gente vai conversar com esse cara E a Cíntia vai aparecer ali do nada Na verdade a Cíntia não apareceu, tá? Ela vai aparecer aí pra vocês No caso, eu já fiz essa parte aqui em off Pra tá liberando os negócios tudo certinho lá E tá vendo onde pega o Riatran, tá bom? Então aqui a gente vai chegar na Fight Arena A Fight Arena é uma das áreas daqui do... Da Battle Frontier de Pokémon Platinum, tá bom? Vai ter toda uma cena aqui E na Oldberry vai levar você pra batalhar com os caras daqui da Elite Forge Ginásio Depois disso é só você fazer esse exato caminho que eu vou fazer agora, tá bom? Depois de você ter feito toda essa cena Esse cara ainda vale de pescar, só dizendo aí pra vocês Caso vocês não tenham Me dá super rolo, se não me engano Bora utilizar a Repel Eu espero já ter enfrentado os treinadores daqui Se não me engano, me enfrentei já, né? Novamente Vamos usar Surf aqui pra encontrar um pouco mais do caminho Ok Beleza Subindo aqui Dar a volta Tudo certo Só prosseguir por esse mesmo caminho Cara, o vídeo que eu tô fazendo de como pegar todos os lendários Tá muito longo já Ele já tá com 21 minutos E ainda faltam os lendários mais, vamos dizer, mais chatos de explicar tudo certinho Então se eu fizesse esse vídeo juntamente com o outro vídeo Simplesmente vocês não iam querer assistir uma hora de vídeo, entendeu? Então é por isso que eu tô separando Entre aspas, em duas partes Esse detonado Como pegar todos os lendários em Pokémon Platinum, tá bom? Ô capeta Então isso é pra tá facilitando aí a vocês, tá bom? Mas no vídeo vai tá o link na descrição lá do vídeo de como pegar todos Então acho que é menos mal, tá bom? E aí a gente tem que prosseguir pra onde, pô? Pra onde estão os índios? A gente tá vindo aqui pra Survival Area Survival Area, ok? Não se esqueça de descansar no centro Pokémon Para salvar esse local Porque caso você faça alguma merda é só usar Fly pra cá, ok? Agora a gente vai chegar nessa parte aqui No final de a gente vai precisar usar o H&M Rock Climb, beleza? Se não me engano eu uso aqui de novo, certo? Os treinadores daqui são muito chatos não, gente Era pra baixo mesmo, cara Essa parte que eu tô daquela aceleradinha de Buenas, tá? Porque ninguém quer ver os Thunder Rock Climb Ok, aqui na primeira mesmo Na segunda ali é pra pegar item No caso eu já peguei também Ok, agora a gente vai fazer o que? Usar Surfer em cima, se não me engano Nos matinhos ali também tem item Usando Surfer é só a gente fazer esse exato caminho Que eu vou fazer agora, tá bom? Não, não é por aqui É por aqui E cara, é sério A partir daqui o caminho vai ficando mais chato ainda, velho Porque tipo, vai ter muito treinador Eu vou entrar numa fucking caverna chata pra caralho Cheia de entre aspas puzzle Que eu recomendo você explorar pra tá pegando vários itens Que lá tem uns itens muito bons, ok? Nessa parte aqui a gente vai precisar da bike também, tá bom? É só você colocar na velocidade mais rápida Pra tá pulando ali, tá bom? Na verdade, acho que nem precisa Ah não, precisa sim Na velocidade mais rápida Pra tá pulando Agora vem aqui atrás esse cara E... Bom, aqui não precisa realmente Beleza, agora já pode tirar a bike Não! Não acredito que eu fiz isso É, já é uma dica do que vocês não fazerem E com tudo ali Ai, ai O foda é que eu não tenho mais o corte instantâneo Porque eu estou no BS Eu não coloquei a tecla de atalho Eu tenho que colocar pra dar aquele corte instantâneo Na hora da edição eu não coloco Ok, chegando aqui Vai tá o Barry Mais o cara que eu esqueci o nome O Wake Ele é líder de ginásio do tipo água Aqui do Pokémon Platinum mesmo E a gente vai ter aquela conversinha Que eu vou acelerar Porque ninguém tá nem um pouco afim de ver, né? No vídeo Sendo que você vai ver também aí O bagulho E é sério É muito chato, cara Eu reatramo Amo esse Pokémon É o meu favorito Porém Pra pegá-lo aqui Pokémon Platinum Ok, agora é só prosseguir aqui Pelo caminho Ter que usar a bike de novo, né? Felizmente A gente vai ter que usar a bike de novo E aqui vai tá esse bro Que você O Buck Que você também vai encontrar Lá na Fight Arena, tá bom? Ele vai dar uma conversada com você Ele vai falar pra você Vim aqui pro Monte Stark Que é pra onde a gente tá indo O Monte Stark, tá? E é lá que vai tá o Retran também Então é simplesmente Tipo Um monte de Porra Chato pra caralho Simplesmente eu acho Um dos ledares mais chatos De pegar Mentira Zap dos Articuni E Moldres São mais chatos ainda Tem esse cara aqui Que eu não me enfrentei Vira a cara Obrigado Vira de novo Obrigado Chegamos em Stark Montaigne, mano Certo? Certo Agora é só descer aqui Do Trunks Chegando aqui Vai acontecer uma cena Dos dois Team Grants Daqui da Da Team Plaza E eles vão conversar aqui E entrar ali dentro Né, mano? Pra ajudar a vida De um serzinho, né? Então por que não acelera o jogo? E agora eu vou acelerar Essa parte do jogo aqui Porque vai ter duas batalhas E essas duas batalhas Vão ser bem chatas Só deixa eu trocar de Pokémon Também Porque se eu não me engano Deve ter mais Foda-se Deve ter Levitate E agora vai estar A Mars É a Júpiter Que tá com uma puta cara Escrota Júpiter, né? Pra mim aqui E agora a gente vai ter Batalha contra as duas EDMs Do Da Team Galactica Apesar que o Cyrus Entre aspas morreu, né? Porque não tem como ele ver Nos Thurston World Tipo, é impossível Só se ele for comer caca Não sei lá Que porra de planta era aquela lá Porque pro Rugal Dragon Claw Poderia usar o Earthquake também Que eu acho que Teria matado Mas Daria o Stab Então foda-se Acho que daria na meia merda Ok, o Zubat Agora a gente manda o Dragon Claw Não 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 chore isso Caraca Para de errar a merda Nos ataques Caramba Boa Eu não trouxe Mega Mortar Se eu tivesse Mega Mortar Ia ser Balaios Ok, boa Agora é só enfrentar Júpiter Essa delícia Crown Não chore nela Agora Agora A Zoan Só porra E palma De a defesa Mas morreu do mesmo jeito O próximo Pokémon Vai ser Scootank Scootank Eu vou usar o Earthquake Já era Oh my god Oh my god Sobreviveu Feira da puta Caramba Não tá forte Esse Pokémon dela Ok, agora Vamos mandar Electrivile Eu fico imaginando Se eu não tivesse Que os Pokémon Tão um level alto Assim, cara Eu ia levar um pau Aqui, cara Beleza Boa Depois de ter derrotado As duas Simplesmente Elas vão sair do caminho Pra eu estar prosseguindo Por aqui Então é simples É, tem que esperar O diálogo Adeus 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 Vamos logo Caramba Coisa chata Ok Depois de tudo isso A gente vem aqui Seguir pra direita E Empurrar essa pedra Ok Agora empurra essa E agora empurra essa Pra cima Passamos Utilize o Repel Pra não estar encontrando Os Pokémons daqui Que não é isso Que não interessa A nós Tudo bem Tudo tranquilo Agora é só Vim aqui Empurrar até o final E Desce Vai precisar Da Game Rock Smash Também Já tenho tudo preparado Aqui Felizmente Ainda bem E agora é só A gente empurrar aqui De novo Caso você querer Pegar esse item Empurra isso Passar pro outro lado E pega o item Vai que alguém Sei lá Tá com dificuldade Que eu fiquei com dificuldade Ok Descendo por aqui O Buck vai aparecer aqui Pra ajudar a gente Entre aspas Ele vai ajudar Ele só vai curar Nossos Pokémons Ajudar nas batalhas Coisas que eu não quero Ok Agora prosseguindo aqui Pra direita A gente sobe O resto Se você quiser explorar Por conta própria Eu até recomendo Vai ter bastante treinador Caso você esteja precisando De um XPzinho Aí Tá bom Ok Agora é só a gente descer aqui Descendo aqui A gente vai continuar Prosseguindo aqui Pra esquerda Usar o Rock Smash novo Que vai chegar Na parte Feira da puta Que a gente vai ter que Empurrar toda aquela pedra Esse caminho todo Até a outra escada Ok E agora é uma parte Que não tem como evitar A batalha Infelizmente É a única batalha Obrigatória Aqui No Na caverna Na caverna Do Mondo Stark Na 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 Dragon Clown Que boa Ai Ai Espante do Ah Acho que eu vou morrer De qualquer forma Né mano Pro Espante Pro Dragon Rush Que boa Eu vou mandar você Que assim você leva Esse com o Thunder Punch Ajuda Claydol Obrigado Não leva o Thunder Punch Mas agora leva Tchau Próximo Pokémon É um Gabite Vou mandar Typhie Vai querer ter um item Que eu aproveito pra roubar Usar o Dig Provavelmente em mim Né É Sabia Tava óbvio né Porque ele ia usar Dig Um Pokémon tipo terra Também né Um Golpe tipo terra Um Pokémon tipo terra Não faz muito sentido Quer dizer Pra direita Pra esquerda Ahn Deixa eu utilizar o Rapel Novamente Deixa eu ver um pouco Do voo Que tá me incomodando Ok Assim tá bom E agora é só fazer Esse caminho todo Eu vou acelerar Porque agora vai ser um cu Tá bom Nessa parte aqui Eu vou ter que empurrar Pedra até o final E é muito chato Cara Parece que o Buck Tá até bugado Beleza E agora já chegamos aqui No Riatran Que aspas Tá bom A gente vai ter que fazer Esse caminho todo De novo ainda Tá Então É por isso que ele é bem chato De capturar A Riatran Aham E aí vai tá Esse cara Que eu esqueci o nome Ele vai pegar O Magma Stone Que é pra liberar O Riatran Essa porra dessa pedra Porém Aparece aí Um Krogank Que no caso é o Luke Que prende Todo mundo Entendeu Já era cara Prendendo todo mundo A gente praticamente Já libera a passagem Pra capturar o Riatran Ele simplesmente vai tá Nesse exato local Aqui onde a gente tá Tá bom Então é só vocês darem A volta Fazerem tudo de novo É O mais foda ainda A gente tem que voltar Lá pra Porra do bagulho Tá bom Pra conversar Que eu não sei quem Ah lá Ele foi e pegou Acho que o O Magma É o Stone Né E a gente vai precisar Lá na Survival Arena Conversar com ele Com o Bucky Pra voltar aqui de novo Pra tá pegando o Riatran Então bora voltar Lá pra Survival Arena Usando o Fly Beleza Aqui Survival Arena Por isso que eu falei Pra vocês descansarem No centro de Pokémon Se você não descansou E você está fodido Você vai ter que voltar Tudo De a pé E ali vai estar o Bucky E o Barry Mano Não converse com o Barry Que ele vai querer batalhar Contra vocês Tá bom Eu sim queria Conversei com ele A hora que eu estava tentando Capturar ele Não E deu cocô Ok E agora É só a gente ter Essa conversa aqui Bem rapidão E já era A gente já pode ir lá Pegar o Bagulho E aqui tem uns Vídeos originados Pra fazer revanche Eu não sei se cada dia Tem um diferente Mas eu não lembro De ter você aqui não Minha querida Eu só lembro Da Da de cabelo rosa ali Ok Então Eu vou fazer Todo aquele caminho De volta E eu já volto Tá bom Beleza galera Voltando nessa parte Aqui Vamos prosseguir Daqui mesmo Acho que não vai fazer Muita diferença Não E vamos fazer Toda essa caverna De novo Tá bom Pra tá ir lá Indo lá Atrás do Riatran Que é um dos lendários Que completa Todos os lendários De Sinô Tá bom Obviamente também Que vai ter a parte De todos os pokémons Que só dá pra pegar Por evento Que no caso São os pokémons Místicos Ou também não Porque Regioc Regiã Se existiu Regiigas Não são míticos Mas mesmo assim É só por evento Então a gente Vai tá fazendo Aqui tudo certo E obviamente Que Regiigas Vai ser um pouco Complicado Já avisando aqui Porque você precisa De um Regiigas Pra pegar o Regiigas Se você me entendeu Se você me entendeu No caso Você precisa pegar Um Regiigas De um evento Pro Mr. Gift Pra depois pegar O Regiigas Real do jogo Seria por evento Ok Descendo os dois caras Aqui Fazendo o mesmo caminho Obviamente Eu não Eu não Tava querendo fazer Muitos caminhos Eu não Falei Mas pra sair Mais explicado Eu vou fazer o caminho Tá ligado Tudo pra explicação Correta Onde ninguém Precisa comentar Um comentário Desnecessário E sim Tá comentando Um bom vídeo Cara Eu gostei do seu vídeo Eu matei o Riatran O que eu faço Salva antes Salva antes De entrar na batalha Contra ele Ou também não salva E reseta o jogo Porém você vai voltar tudo Chegando aqui Quem estará aqui Menino Riatran Cara Olha só Que coisa bonita Coisa linda De morrer Ok Eu nem sei Como dar uma merda Do print aqui Porque eu esqueci De deixar a bolha Pra dar print Ok Acho que é F Não é F Pausa Não Tá certo É F Deixa eu salvar aqui Rapidão Essa é a Thumbnail Thank you Excuse you Sorry Era pra ter a Thumbnail Certinha E aí está o Riatran Ele tem a mesma música Se eu não me engano De Diálogo e Pauque Ou não Pokébola E tacar a Master Ball Como eu já disse No vídeo De como pegar Todos os lendários Eu vou ter 3 Master Balls Tá bom Na verdade não Esse vídeo vai sair primeiro Então Vocês vão ver depois E não Não dá pra pegar 3 Master Balls No jogo Eu vou usar aqui mesmo Pra estar simplificando O vídeo Que vocês ainda vão ver Talvez Tá E o link também vai estar aí Tá bom Pra vocês assistirem E pegamos a Thumbnail E pegamos o moleque Riatran Não sei pra que serve Tem mais essa merda Tem mais essa merda E tem isso Tá bom Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mesmo Espero que também vocês entendam O motivo De eu estar fazendo vídeo Separado Porque essa porra é longa demais E vocês vão ver Como vai ficar Longo o vídeo Do De como pegar todos os lendários Porque eu ainda tenho Já deu 21 minutos E eu ainda tenho que fazer Os apos dos montres E articulam Que também é algo Bem demorado Então Até o próximo vídeo E Falou Tchau